Música Timor-Leste se enfrenta desafio-bot e a controlo no Halakon Moras Hepatitis. Representante Organização Mundial Saúde Timor-Leste, Arvin Matur Hatokestowne e a celebração do Halakon Moras Hepatitis Nebemono e a Halakon Moras Ressinualo Fulanzuilo. Tuir Arvin Timor-Leste e o progresso bateste no vacina a hepatitis, mas B controla a hepatitis na fato de sair desafio, tambalai a fundo, não menos a fiscalização no Cibanco de Sangue, mas que dados a turquia da Timor-Leste, a maioria resiste a caso de hepatitis do tipo B. E a Timor-Leste, mas que o progresso e a testa na vacinação de hepatitis, controla a hepatitis B na fato de sair desafio, tambalai a falta de fundo dedicado para o programa hepatitis viral, não a limitação para a fiscalização dados do Banco de Sangue. Beyond the Blood Bank area No Nemos, Vice-Ministro Fortalecimento Institucional Saúde, José dos Reis Magno, reconhece o problema, né? Tambalai a Tintra Ressinualo Fulanzuilo. Número hepatitis A, mas B se ia problema com o tratamento. Regularmente a Facilidade de Saúde, se a Rato do Catac e a TINAN 2022, ia caso Hamutu, 1.381 casos. Né, ecossi municípios, Banco de Sangue, Laboratório Nacional. Mas que non é ligação para teste confirmatório no tratamento, se sai mudar problema. A Néstor Mohim, representante da Organização Mundial da Saúde, nos menciona um assunto importante, né? Atu, Itajaré. Vai ver, senhora Presidente, o Estrutura Toma, diretora-geral lá, né? Cari que representante do hospital, hospital, hospital e sira, no nosso município, sira. E até tem que, não é imperato expandir programas, né? Vai ir ao hospital e sira, no nosso, vai ir ao município, sira. Claro que, ite, iha desafio, quando vai, tere, o resúr, sira, a provincial, atu, bele, atu, coloca inovar, atu, bele, re, mas, né, ban, nen, nen, toutes, atu, adiam. Non é, mas, bau, bau, laboratoria nacional, governo, hana ingela, atu, sa, né? Status, né? Pus, unidade da agora, sat, satanitua. Parato, non é, bele, atensão, de aqui. O meu esforço não deve, mas que o programa é que ela atuava. Tomás Suárez, Jemén.